Baseado em uma história real, Uma Prova de Coragem, ou Arthur the King, é o novo filme de Mark Wahlberg, que tinha tudo para ser o novo Marley e Eu, para esta geração. Porém, o filme que tinha tudo para entregar tudo e agradar o máximo de público, acabou ficando preso somente na zona da competência. Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas antes você vai deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo e quem sabe, se você quiser, me seguir aqui nas redes sociais. Eu já disse isso várias vezes aqui no canal e eu vou continuar dizendo, nem todos os filmes precisam ser primorosos, precisam ser obras perfeitas do audiovisual, precisam ser obras-primas do cinema. Não, filmes podem ser simplesmente divertidos. Pode ser só uma história divertida, com início, meio e fim, pode ser uma obra competente, que tenha um significado e que passe uma mensagem. Esse filme é isso, ele não é bom, ele não é ruim, ele está naquela zona da competência. Ele não é terrível, mas ele também não é ótimo. Afinal de contas, aqui nós temos tudo. Nós temos a história de um cara que é um atleta, que lá no passado ele teve um fracasso, e agora ele está cansado, está com uma esposa, está com filha, e ele decide reunir uma equipe para tentar uma última vez encarar o último desafio e tentar ser finalmente o herói, o atleta campeão que ele sempre sonhou ser. E aí sua vida, suas esperanças da vitória recebem um outro rumo quando um cachorro de rua aparece no caminho dele, de sua equipe. Nossa, podia ser muito um filme que você iria torcer pelo Mark Wahlberg, que é o protagonista, chorar pelo cachorro. Seria incrível se ele tivesse feito uma construção melhor dos personagens. Talvez o maior problema desse filme é justamente isso, a construção. O cachorro e a relação dele com o Mark Wahlberg, o protagonista, só começa a ser trabalhada de fato nos 40 minutos finais do filme. Até então, nós temos só um filme de esporte. O cara com a sua equipe, competindo, aquelas desavenças entre ele e outros participantes, um querendo ser menor do que o outro, aquela rivalidade. Nós temos os bastidores de aqueles atletas, um tem problema com o pai, e o outro tem problema com a fama, e eles estão aprendendo a lidar com isso. E aí, em dado momento, na construção, eles não concluem os assuntos que eles introduziram no início, e já puxam o cachorro porque é isso que é importante pra história. A relação do Mark Wahlberg com o cachorro e série. Então, no final, você tem uma história de atletas que não chega a lugar nenhum, e uma relação com o cachorro que é feita às pressas e também chega num lugar, mas sem a força que poderia ter. Ele desperdiça uma história de esporte, mas também desperdiça uma história de cachorro e superação. É um filme que, se eu tivesse assistido na televisão, num dia de chuva, tomando um chocolatezinho quente, talvez eu gostasse muito mais. Afinal de contas, o filme, como eu falei, ele não é terrível. Ele só é mal roteirizado propriamente disso. Se o cachorro tivesse, eles tivessem trabalhado a relação do Mark Wahlberg com o cachorro desde antes do filme, e tudo bonitinho, seria interessante. Aí você fala, ah, mas isso foi baseado numa história real. Às vezes a história real foi assim, olha, a história do filme, na vida real, passou durante semanas. Aqui se passa em questão de menos de duas horas. Então, assim, muita coisa eles cortaram. Eles escolheram deliberadamente o que colocar e o que tirar do filme. E, na minha visão, eles escolheram coisas erradas. Duvido que, na vida real, o personagem do Mark Wahlberg não teria tido uma relação maior com o cachorro. Afinal de contas, foi tão importante a relação que ele teve com esse cachorro que, na vida real, ele criou uma fundação de caridade em homenagem a esse cachorro. Então, assim, trabalhar isso só nos 40 minutos finais do filme acaba sendo uma coisa, uma escolha estranha. Afinal de contas, era isso que deveria movimentar o filme, e não uma consequência de uma movimentação prévia estabelecida. Entendeu? Rocha, até eu fiquei confuso com essa frase. Então, assim, na nossa escala, eu dou um contexto. É o filme pra você assistir em casa, tomando chocolate quente, num dia de chuva, num domingo, quando estiver passando numa tela quente da vida, uma temperatura máxima. Talvez um... Algum canal de televisão recebe esse filme e você assiste. Ok. Novamente, o filme não é ruim. Ele é um filme competente. Só que é um filme que me chateia, que ele poderia ser muito mais bem trabalhado, muito mais bem desenvolvido. Ele tinha todo um background que eles poderiam abordar e acaba sendo só uma oportunidade desperdiçada. Isso me deixa triste. O desperdício da oportunidade. No mais, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela. Críticas, comentários e sugestões, deixa aqui embaixo. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você discorda comigo, explique por que você discorda de mim. Se puder, me siga nas redes sociais. E se você gosta do tipo de conteúdo, considera fazer parte do nosso apoia-se. Link na descrição. E não se esqueça. Seu dinheiro é valioso, seu tempo é precioso. É por isso que eu estou aqui para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.